E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um método para ganhar muito dinheiro ERP, bora lá então pessoal. Esse método, você vai precisar fazer essa missão retomada na trilha do trailer, é uma missão criada pela Rockstar que está dando somente até hoje duplo dinheiro e duplo ERP, então aproveite. Depois de hoje, vai dar para fazer o método também, porém você vai ganhar menos, ok? Então aproveite hoje para arupar a sua conta, subir de level rápido e ganhar muito dinheiro, é a partir do level 1. E você não precisa ter absolutamente nada, nenhuma instalação. Para quem tem o pressor MK2 ou tem o tanque lá do complexo, é muito mais fácil fazer esse método. Mas para quem não tem, eu vou mostrar para vocês agora o que você vai fazer. Você vai dar um pulo lá no Forte Zancudo. Vou dar um corte no vídeo, aparecer chegando lá. Pelo caminho eu me matei, para variar um pouco, destruí a minha moto, mas tudo bem. Com apenas zero de vida dá para fazer. Então vamos lá pessoal, ali do lado de fora aqui, já aparece o tanque. Você pode roubar o tanque sem nenhum problema, porque nessa missão a polícia está desativada. Você vai roubar um tanque e vai levar ele lá no Roube ou Brickade, que eu vou mostrar para vocês aí no mapa já já. Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal, like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. E não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bora lá para a região. Chegando lá, você vai tomar cuidado para destruir, ou melhor, para matar os carinhas aqui. Não sai atirando que nem louco, senão você pode acabar destruindo o Brickade. Então com cuidado, você pode atirar no chão, para os carinhas morrerem por proximidade. Vai matando. Vejam só, minha barrinha vai subindo, eu vou ganhando 50 RP cada NPC que você mata. E daqui a pouco vai aparecer uns carinhas com carros, aí você vai conseguir matar de dois em dois. Mas é já já. Vai com calma matando aqui esses. Depois, usa o tanque para dar uma limpada, para afastar esses trailers do seu Brickade. Você pode entrar ali no meio. Sempre tomando o cuidado para você não destruir nenhum trailer próximo do Brickade. Senão, vai falhar a missão. Agora, se você não for iniciante, não tem problema você falhar a missão. Porque você pode colocar para repetir. E aí você aparece com o seu tanque, caso você tenha. Se você é iniciante e não tem o tanque, se você colocar para repetir, o tanque vai sumir e você vai ter que buscar ele novamente lá no Forte Zancudo. Essa é a grande diferença para quem já tem o tanque e para quem não tem o tanque. Lógico que para quem tem o tanque, dá para ganhar mais RP ainda, porque você pode matar os carinhas ou NPCs. Quando parar de dar RP, você coloca a missão para falhar e bota para repetir. Agora pessoal, vocês viram que eu entrei rapidamente no Brickade e saí, voltei para o tanque. Assim, vai começar a spawnar infinitamente os NPCs nos carros. Recomendações, se afaste daqui, vai para a estrada, porque se algum carro explodir e for lá para o Brickade, pode falhar a missão. Vem para a estrada e aí você vai ficar destruindo os NPCs quase que infinitamente. Quando chega mais ou menos no número 187, uns 200, vai parar de aparecer o RP. Aí você completa a missão. Lembrando, não é iniciante, tem o tanque, ou esse tanque, ou o tanque do complexo, parou de dar RP, falha a missão, bota para repetir, continua daqui mesmo. Você vai nascer com o seu tanque e aí é só continuar matando os NPCs. Mas se você é iniciante, não tem nada, roubou o tanque como eu fiz lá no Forte Zancudo, você não vai botar para repetir o serviço, você não vai falar o serviço. Você vai fazer o seguinte, você vai destruir todos os NPCs que estão aparecendo e quando parar de dar o RP, uma hora vai parar de dar o RP, você vai completar o serviço. Aí você vai ganhar RP de finalização e dinheiro de finalização fora o RP que você ganhou dentro do serviço, combinado? Então vou dar uma super acelerada no vídeo agora, até parar de dar o RP. Vou aproveitar e ligar o minimapa, porque com o minimapa ligado você consegue ver melhor os NPCs, que são essas bolinhas vermelhas aí. Vai matando, direto, sem parar. Só vai parar quando parar o RP. Reparem só. Para o RP, você está matando o NPC, a bolinha vermelha e não dá RP? Iniciante, completa o serviço. Não é iniciante. Vai lá e destrói o Brigade e bota para repetir, para continuar daqui mesmo com o seu tanque e aí você vai continuar ganhando o RP. Vai ganhar RP de finalização, dinheiro de finalização, mesmo falhando, só que você não precisa ir lá buscar o tanque, basta continuar aqui. É iniciante? Faça como eu. Toma cuidado agora. Vai afastar alguns carros do Brigade. Entra no tanque de vez em quando para se proteger, porque os NPCs continuam vindo. Se você tiver colete balístico, coloca colete balístico. Se você não tiver e tiver lanche, come lanche, para repor a sua energia quando necessário. Por exemplo, eu estou vermelho agora. Bora entrar no Brigade. Matar mais uns NPCs aqui. Olha que demais, pessoal. Então aproveite para fazer isso hoje, porque está dando duplo RP, duplo dinheiro. Mas depois, você pode fazer o mesmo método. Também dá para ganhar dinheiro e dá para upar a sua conta. Só que agora é dobrado. Então o melhor momento é agora. Bora entregar? Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Reparem que eu deixei aberto aqui o lanche. Caso alguém tirasse em mim, bastava apertar X. Já estou chegando na loja e vou ganhar muito dinheiro e muito RP de finalização. Vou até subir de nível. Olha que demais, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.